Fala pessoal, beleza? Pessoal chegando aí nesse finalzinho de ano, faltando aí poucas horas aí pra gente virar essa página do ano de 2021. Foi um ano aí abençoado pra muitas pessoas que conseguiram aí galgar o seu espaço no serviço público, que conseguiram entrar aí no seu tão almejado cargo. E eu tenho certeza que você que não conseguiu, pessoal, tenho certeza absolutíssima que 2022 será o seu ano. Mentaliza isso com você, que 2022 é o seu ano. Então não para de estudar, tenha foco, tenha fé, acredita em você principalmente. Você é capaz, cara, você é capaz. O concurso público é uma fila e uma hora a sua vez vai chegar. Chegou pra mim e eu espero que chegue pra você também. Eu ainda estou também nessa fila aí porque eu penso que o mundo do serviço público é muito amplo. E sempre que você tem ali oportunidades de galgar algo melhor, você tem que ir atrás. Então o estudo faz parte da rotina do concurseiro. Até o dia que ele se tranquilizar e falar, não, aqui é meu local, aqui que eu vou parar. Obrigado pela audiência do canal. Um canal aí que eu criei, que eu na verdade comecei a postar em julho desse ano. E muitas pessoas aí acreditaram em mim, acreditaram aí nas minhas mensagens. E passaram a me seguir quase 7 mil pessoas hoje, né? Acho que está em 7 mil ou perto de 7 mil. Então eu agradeço demais a todos vocês, sucesso nesse ano de 2022. Tudo de bom pra vocês, pra sua família, tá? E eu tenho certeza absolutíssima, cara, absolutíssima, que você vai conseguir o seu tão esperado cargo público, tá? Se não deu no ano de 2021, papai do céu aí reservou algo muito melhor pra você agora, nesse ano de 2022. Beleza, pessoal? Um forte abraço, fique com Deus e um grande e saudoso e feliz 2022. Até mais, pessoal.